Doido de blocar, adaptado, futeu de pente alongado É piranha, reina, né, pado, porque nóis tá sempre trajado Cabelinho desvasado e nóis fumando ou baseada Quem quer fuder, vamo fuder, no juramento é liberado Então toma tomu, toma botada, concentra Mando, gazuca aplicando, você tá na safara Então toma tomu, toma botada, concentra Do bebê, o Cirty aplicando, você tá na safara Então toma tomu, toma botada, concentra Do boca rica aplicando, você tá na safara Tchau, tchau.